Fala galera do YouTube, JP aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, uma gameplay aqui do nosso querido Identity 5 Sem mais nem menos pessoal, se não é inscrito se inscreve no canal, ativa o sininho pessoal que isso é muito importante Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais e deixe o seu like no vídeo pessoal, que isso é muito importante também Hoje eu estou trazendo aqui a mais nova skin da Gardner, que é a Monstruous Beard Eu escolhi ela no lugar da Lady Bella, porque a Lady Bella já está manjada, todo mundo já conhece Embora seja uma receita muito bonita para a Blood Queen, Blood Queen não é um dos Hunters na qual eu me foco Então, sem mais enrolação, enquanto o personagem ali escolhe Vou deixar um abraço aqui para o meu amigo Lebara do canal Lebara Games, para a minha amiga Vanessa do canal Vanessa TV Se não tiver essa skin, mas com certeza ela curte bastante E um grande abraço aí para todos os inscritos e inscritas Também, Breno Alisson Arongs e para todos os outros Um grande abraço Olha que efeito maravilhoso, muito bonito Bem, vamos adiantar o lado, né Sem muita enrolação Já Bem, já a corrente mudou do lado Com certeza ele vai vir aqui, agora que eu quebrei a cadeira Já vou saindo Primeiro de tudo, estou quebrando todas as cadeiras que eu encontro Para dar uma vantagemzinha para o time O menor que seja, mas toda vantagem é útil Volta para aquela máquina que eu estava Vou quebrar cadeiras que eu possa me encontrar aqui pelo caminho Ah não, peraí O coordinator vai lá, então eu vou fazer essa máquina Ah não, peraí Coitado, eu estou sofrendo Ah não, peraí Ah não, peraí Deixa eu ver aqui, pronto, mais uma maquina feita. Não, acho que tem uma cadeira aqui, tem. Vou tirar todas as cadeiras que eu encontrar no caminho. Embora que aqui é o basement, então provavelmente vai estar vazio de baixo, que não dá para quebrar. Cara, com certeza esse foi um ótimo trabalho visual na Gardener. Essa skin está muito bonita. E aí E aí Deixa eu quebrar a cadeira aqui também. E aí E aí E aí Vamos que vamos. Será que eu volto a ser Man Gardener como era antigamente, quando comecei a jogar o jogo? É o personagem que eu mais usava. Quem sabe, né? Com certeza isso aqui me motivou bastante. Vamos ver, será que ele conseguiu sair? E aí Vamos lá, poste meu. Você passou a partida inteirinha apanhando para a Blood Queen. Tem, hein? Tem que ganhar. Uma parte a da hmm 하a Ótima partida pessoal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos, tchau tchau. E até a próxima. Fui!